Agora vocês vão ver a comparação somente dos neblinas Vamos colocar a mesma lâmpada de LED da Samsung Porque vamos manter o padrão da cor, da tonalidade, da iluminação em 5.500K para ficar todas iguais Vamos ligar e vamos mostrar para vocês como que vai ficar Esse neblina, ele usa uma lâmpada H8 Então a gente vai colocar aqui um LED da Samsung Que ele funciona nos neblinas H8, H11 e H11B E vamos mostrar o resultado da iluminação Aqui o LED e aqui a lâmpada original A instalação dele é muito simples Basta plugar aqui no conector H11 Plugou de um lado Vai lá na chavinha do milha Liga ela, lanterna aqui, milha Acendeu? Está do lado certo Vem aqui Desliga Conecta a lâmpada no lugar Depois liga novamente Essa lâmpada, como ela é a 360 graus Você não precisa ficar ajustando o foco dela E essa iluminação gerada Por a lâmpada de LED Ela também dá o corte Só que ela dá um corte mais grosso Não igual ao original Que ele é um pouco mais fraco Então dá um corte bem fininho Mas se a gente quiser A gente pode abaixar a altura do neblina aqui Para se igualar aquele lá Eu não vou abaixar aqui Porque eu vou fazer o teste na estrada Eu quero ver a distância que ele alcança Porque aquele original lá Ele não estava alcançando quase nada, galera Muito pouco mesmo de distância Mas também não incomodava ninguém Porque você vai buscar o meio termo Para não buscar ninguém E também Para ficar com a visibilidade legal O original aqui 650 lux Com LED 1670 Então a diferença aí é bem grande Aqui, por exemplo Parece que ele está ofuscando um pouco Agora já não está Vamos testar aqui na pista Para ver Como vocês podem reparar no vídeo Esse detalhe aqui Ele está com defeito Então Logo vai ter vídeo dos faróis Então galera Foi assim que ficou A iluminação Do nosso azira Tudo em full LED Mas a gente vai andar Com o kitzinho aqui na mala Borrachinha Lâmpadas IEC H7 Duas presilhas Para prender O reator E se a gente sentir necessidade A noite A gente faz a troca Vamos acender tudo aqui Mais uma vez Para vocês verem Neblina Baixo Alto A noite a gente faz um teste Legal para ver Como que vai ficar Acredito com a iluminação Bem top Galera Que aqui está de dia Acredito com a iluminação Vai ficar uma iluminação legal Então Gostou aí galera Se inscreve aí no nosso canal Não esquece de deixar aquele like Estou fazendo esse vídeo aqui Para ajudar vocês Essas lâmpadas Você encontra em vários sites De importação A gente só não vai deixar o link Porque a gente já tem contrato Com o vendedor Aí fica complicado Deixar o link Para vocês fazerem a compra Ou vocês encontram lá fora Ou se quiser Entrem em contato com a gente E a gente fornece direto para vocês Tamo junto galera Um abraço Fiquem na paz Espero ter ajudado vocês